Olá meus amores, família querida, tudo bom? Voltei com mais uma receitinha prática e gostosa para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer biscoito frito de polvilho. Gente, é bem complicado, a gente tem aí muita receita complicada, muita receita que estoura, que espirra. Conheço muita gente que já queimou fazendo esse biscoito. Eu mesmo já queimei esse braço aqui todo uma vez fazendo esse biscoito, muitos anos atrás. Porém, existem alguns segredinhos para que o biscoito não estoure, para que o biscoito não fique assim todo rachado. Enfim, hoje nós vamos fazer uma receita de biscoito frito de polvilho, porém nós vamos colocar queijo nesse biscoito, o que vai deixar ele bem mais gostoso, bem mais saboroso. E tem aí algum segredinho básico aí, nós vamos desmistificar essa receita de hoje, tá bom? Ingrediente fácil, todo mundo tem em casa, tá? E bora trabalhar, sem susto hoje, sem explosão na cozinha. Os ingredientes, duas xícaras de polvilho, aqui eu estou usando polvilho doce, você vai usar o polvilho de sua preferência, tá? Duas xícaras de 200 ml. 130 ml de óleo, qualquer óleo, de girassol, de soja, tá? Óleo, ou você pode usar também banha de porco, 120 ml. 130, tá gente? Desculpa. 130 ml de água fria. Ao segredo, uma colher de sopa de açúcar, aqui eu estou usando açúcar cristal. Uma xícara, de uma a duas xícaras, viu? Vai depender de vocês. Queijo, aqui eu estou usando assim nesse ralo que a gente rala cenoura, tá? Você pode ralar em qualquer ralo que você quiser. Aqui tem uma xícara e meia. Ovo vai até dar o ponto, nós vamos gastar aí, eu acho que dois vai dar para a gente dar o ponto nessa massa aqui, tá? Até porque esse ovo está pequeno, tá? E sal. Porém, se o queijo estiver muito salgado, não precisa de sal. Esse queijo aqui está mais ou menos, então eu vou colocar uma pitadinha, tá bom? Gente, então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos pegar o óleo. Aqui, ó, vamos pegar uma panelinha veia e vamos levar esse óleo para esquentar, tá? Vamos esquentar bem esse óleo. Enquanto o óleo vai esquentando, agora num bol, eu vou colocar o polvilho. E vou colocar a água, olha só, a água, aos poucos. E nós vamos fazer tipo uma farofa com essa água, ó. Olha só, gente, como é que fica, ó. Tá vendo? Fica assim, ó. Agora, o que a gente vai fazer? O óleo já está bem quente. Olha isso aqui, ó. Estão vendo, ó. Fritando. Viu? Vai colocando o óleo aos poucos. E vai mexendo. Cuidado para não queimar, tá? Olha isso aí, ó. Vocês viram aí, gente, ó. Assim que a gente escalda isso aqui. E vai se esfarelando. Pronto, ó. Olha como é que ficou. Estão vendo? Agora, né, o segredo para não espirrar açúcar. Uma colher de sopa. Viu? Isso aqui vai fazer com que o seu biscoito não espirra, tá? O sal. O sal. Olha aí, gente. O queijo. Se por acaso, gente, você não quiser fazer com queijo, tá? É só não colocar o queijo, viu? Que agora a gente vai colocar o ovo. Então, você não acrescenta o queijo, já vai direto para os ovos, tá? Olha, ó. Meus amores, com um ovo, eu dei ponto na massa. Olha aqui. Olha aqui como que fica, ó. Para vocês verem de pertinho. Olha aqui, que massa boa de trabalhar. Olha isso. Olha que massa maravilhosa. Olha. Ó. Olha que massa boa, né? Lisa, não pega nas mãos, ó. Tá vendo? Não pega nas mãos. Tá vendo? Que massa ótima. Viu? Aqui, ó. Um ovo só. Aqui eu dei ponto. Na massa. Agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a porção da massa. Aqui, ó. Nós vamos enrolar. Não enrola muito fino, não, tá, gente? Se enrolar muito fino, vai ficar uns biscoitos muito finos, muito feios. Tá? Conseguir enrolar na mão, enrolar na pedra, assim, ó. Tá? Aí é o seguinte. Ou você vai fazer assim, ou você pode enrolar mais fino, assim, e fazer isso aqui, ó. Fazer desse jeito, assim. Eu não gosto desse jeito aqui, não. Pessoal, agora, numa panela grande, né? Onde você tá acostumado a fazer fritura, eu coloquei aqui o óleo. O óleo tá frio, tá? Ó, só. Tá frio. Por que do óleo frio? É pro biscoito não espirrar? Não. É pro biscoito ficar lisinho e ele crescer bem. Sim, porque quando o óleo tá muito quente, que você coloca o biscoito, ele vai crescendo e vai rachando. Se o óleo estiver muito quente, fica feio. Agora a gente vai colocar aí, ó, os biscoitos, fogo baixo. O óleo vai esquentando devagar, vai fritando o biscoito. Ele vai ficando bonito, vai crescer, vai ficar bem bonito. Pessoal, olha só os nossos biscoitos. Olha aí, gente. Bem douradinho. Não espirrou, não fritou. Agora eu desligo o fogo, espero um pouco, tá? Já vou tirar, vou colocar pra escorrer em papel toalha. Pra gente já provar essa maravilha. Então agora é a melhor hora do vídeo, hora de saborear, né? Já andar saboreando aqui esses biscoitos. Gente, vamos provar? Olha só. Muito bom, gente. Sequinho e evidente que o queijo dá um sabor totalmente especial a esse biscoito, né? Meus amores, vou ficando por aqui, né? Vou tomar um cafezinho agora. Tô terminando de fritar ali o restante da massa. Espero que vocês tenham gostado. Viram? Não estoura, não tem problema nenhum, tá? Porém, pra ele ficar assim, lisinho, bonitinho, exige que o óleo esteja... Comece a fritar óleo mais frio, tá bom? Como eu disse pra vocês, não enrole a massa muito fina, tá? Enrole a massa um pouco mais grossinha pra que fique os biscoitos bem bonitos, tá bom? Gostou do vídeo? Deixe seu joinha, se inscreva quem não é inscrito, venha fazer parte dessa família. Logo mais eu volto. Tchau!